Eu acho que é o processo da ideia de jogo, e como eu volto a falar, poderia se inverter, poderíamos nós estarmos fazendo um bom primeiro tempo e automaticamente no segundo tempo a gente ceder um pouco de espaço, porque eu volto a falar, hoje os jogadores fazem média de 10 a 13 quilômetros do jogo, então você não consegue manter uma intensidade, e aí entra aquele processo mental que eu falei, uma série de circunstâncias. Como eu falei, eu repito, nós viemos de dois jogos bastante, então nesse início de primeiro tempo nós estivemos aquém, como eu já falei, na parte de marcação, e hoje, gente, eu falo para eles assim, quando nós estamos defendendo, nós temos que se concentrar em defender, quando nós estamos atacando, nós temos que atacar, então dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então nesse processo de defender, nós estávamos um pouquinho com, como se diz assim, para falar isso que é atrasado, deixando, o adversário estava chegando na nossa frente, nossa frente a um segundo, dois segundos, e estava fazendo a diferença. No momento que nós equilibramos, nós começamos a tomar conta do jogo, inclusive, novamente eu falo, no primeiro tempo, e no segundo tempo nós dominamos, e era para ter feito até mais gols. Por quê? Porque nós, com as substituições, foram quatro substituições, ou cinco, foram quatro, cinco, o Matheus foi no finalzinho. Faz a diferença, porque além de estarem frescos fisicamente, nós temos um ambiente muito forte, um ambiente de vestiário muito forte, e eu falo para eles, nós não vamos ganhar o jogo no primeiro e nem no último minuto, nós vamos ganhar o jogo durante os 90 ou 100 minutos, então é todo um processo. E não tem o que falar assim, ah, porque agora o primeiro tempo o Atlético sempre faz, o primeiro tempo não muito bom, o segundo tempo, faz parte, mas uma coisa certa, é muito difícil hoje uma equipe manter o ritmo durante os dois tempos. nós estamos tentando equilibrar, e o mais importante de tudo, estamos conseguindo vitórias importantes, que nos estão dando uma margem boa de confiança, muita confiança, e pronto, estamos na ponta de cima de ambos os campeonatos que nós estamos disputando.